Deixei a esposa Quando fui errado E o desespero é o que me devora Eu saí em busca de nova ilusão Eu joguei fora com as minhas mãos A felicidade que tive outora Agora estou Vivendo no mundo só de incerteza Estou naufragando no mar de tristeza Que neste meu peito ainda continua Arrependido Eu me entrego somente à bebida A minha estrada já não tem saída Eu estou perdido no beco de rua Eu tenho agora meus olhos em prantos Por um passado que tão longe vai Porque meus filhos já não me conhecem E ainda chamam um outro de pai A minha amada se viu no fracasso E por um ou outra ela foi protegida Agora me encontro no fim da estrada Na casa que eu dora foi minha morada A minha entrada está proibida Agora estou Vivendo no mundo só de incerteza Estou naufragando no mar de tristeza E neste meu peito ainda continua Arrependido Eu me entrego somente à bebida A minha estrada já não tem saída Eu estou perdido no beco de rua O que éfeito ainda continua A minha embora Eu me entrego somente à beco de rua A minha vida